Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem nos dado por conta do Teu grande amor por nós. Pai, obrigado porque todas as coisas têm tido da Tua parte um limite na nossa vida. O Senhor conhece a nossa estrutura. Conforme disse a Tua Palavra no Salmo 103, o Senhor sabe que somos pó. Por isso o Senhor não nos dá uma aprovação maior do que aquela que nós podemos suportar. E juntamente com a aprovação, o Senhor também nos dá um escape para que possamos resistir. Em nome de Jesus nos fortalece, porque queremos ser aprovados depois de provados. Isso só pode acontecer se o Senhor nos fortificar, nos animar, Pai da graça, alegria, vida, paz, a cada um dos Teus filhos, para que sejam mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém.